Olá, tudo bem? Eu sou o Lindo Amar e nesse vídeo eu quero apresentar uma ideia de um parágrafo. Isso aqui ó, simplesmente uma tábua em cima, no caso aqui é uma pranchinha de 6 centímetros. Ela tem alguns rebaixos aqui ó, que é da própria madeira, não sei se dá para perceber, tem um rebaixo aqui. O lado de baixo é reto, mas aqui foi o encomenda, onde a dona preferiu assim, com esses rebaixinhos para cima ainda. É bem simples ó, simplesmente duas estouram, essa madeira aqui parece que é peroba, duas estouram com a madeira em cima. Agora a ideia também é que aqui embaixo ó, aqui na parte de baixo, aqui assim pelo meio aqui, dava para fazer umas prateleiras. Só que a dona não pediu, não pediu só assim. Mas é bem simples, tranquilo demais de fazer. Só colocar a história em cima, colocar uma tábua em cima e parafusar, como se fosse um aparador ou alguma coisa parecida. Ideia bem simples, mas bacana, tá bom? Fica aí a ideia e até o nosso próximo. Tchau, tchau.